Olá, sejam todos bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês novamente e eu vou pedir para vocês mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, em todas as plataformas do canal Brenda Santonioni, para não deixar de acompanhar nenhum conteúdo, que está cada vez melhor, as entrevistas, os programas, tudo de bom para todos vocês. É isso aí, curtir e compartilhar também os vídeos, né? Comentar principalmente. Ai, nossa, gente, adora comentar. E ativar as notificações também, para que vocês sejam os primeiros a receber que o nosso programa está no ar, não só o nosso programa, mas com os nossos colegas também, e cada programa é mais incrível do que o outro. Vale super a pena estar inscrito no canal da Brenda Santonioni. E hoje nós temos aqui a presença da cerveja deliciosa. Vamos fazer um brinde aqui. Saúde. Saúde. Ao nosso canal, nossa parceira, Brenda Santonioni, que está dando para a gente essa oportunidade. E aos nossos parceiros de sempre, nossos patrocinadores, hoje aqui nós temos a Aurita, que é uma cerveja da Krugbeer. Gente, que cerveja deliciosa. É um Pumalte Lager. É um estilo de cerveja, assim, que sinceramente eu sou bem fã. E assim, desce fácil, deliciosa, para a gente degustar. Uma delícia. Comendo uma castanha, comendo um queijinho. Uma carrinha. Uma carrinha, para a gente dar aquela relaxada e curtir qualquer dia da semana. Qualquer acompanhamento, a gosto também. Qualquer acompanhamento. Não tem regra. Não, e não tem dia. E não tem dia. Exatamente. Então, a nossa. A nossa, vocês. Vamos brindar. Vamos brindar. Olha lá, gente. É uma exceção. Eu não perco a oportunidade. E voltando. Pois é, menina. E aí, dona Carla? Hoje. Vamos conversar hoje. A sugestão de uma seguidora. E eu achei muito interessante que ela me mandou uma mensagem. Por que vocês não falam sobre isso? Eu falei, gente. Mas como você vê isso? Por perguntar, né? Porque, de cara, quando ela me falou o tema, que eu vou falar para vocês agora, que é onde você se encontra. De cara, para mim, já veio essa questão da dualidade. Olha, espera aí. A gente já tem essa mania de refletir sobre as coisas, né? Pouco. E aí, eu fui refletir. Espera aí. Deixa eu ver o que ela está querendo dizer com isso. E ela já tinha, ela tinha me falado a questão, só uma particularidade do tema. Mas o que eu quero dizer com esse onde você se encontra, é que eu refleti sobre as duas vertentes que essa frase pode nos trazer, que é, onde você se encontra? Você chegou aonde você quer estar? Você está no caminho para conquistar e ser e chegar aonde você gostaria? Será que você tem clareza de onde você quer chegar? Porque também tem muito isso, né? Tem. Tem, sim. E aí, onde você se encontra, é uma bela reflexão para você saber isso tudo aí, né? Se realmente eu estou no caminho para onde eu quero. Se eu sei aonde eu quero, porque quando a gente não sai a qualquer lugar, tem que eu ir. Exatamente. E a outra vertente é onde você se encontra no sentido de conexão consigo mesma, né? Se você procura um lugar, se você procura uma situação, se você cria um ambiente, uma atmosfera, para se conectar consigo mesma. Boa. E aí, eu queria que você dissesse para mim, vamos trabalhar duas vertentes separadas. Boa. Porque vai dar pano. Qual é a minha vertente? Esse assunto é bom. Onde você se encontra, no sentido de você estar onde gostaria, porque você vem comentando muito com a gente a questão de mudança de carreira, né? Então, quer dizer, você está buscando se conhecer, se conectar, se encontrar, né? Que é a pergunta, onde você se encontra? E aí, eu queria que você dissesse para a gente. Então, minha querida Cássia e meus queridos espectadores, trouxe a solidariedade. Então, onde eu me encontro hoje, eu estou feliz onde eu estou, mas não é onde eu quero estar ainda. Quer ir além. Eu quero ir além. Amém. Pelo meu potencial, pelos meus estudos, entendeu? Então, eu sei que eu posso ir além. Mas estou feliz hoje. E você pensa nisso, assim, onde eu me encontro e onde eu quero chegar? Sim. Porque se eu não colocar prazos, aí seriam as metas, né? Eu vou continuar na minha zona de conforto. Ah, já está bom aqui. Eu faço o que eu gosto, mas eu posso melhorar. Então, essa pergunta tem muito... Ela conecta muito comigo no sentido de se reconhecer, sabe? Nossa, onde que eu me encontro hoje? E eu penso muito nisso porque eu fico vendo assim... Eu já fiz tanta coisa, né? Eu já trabalhei com isso, eu já trabalhei com aquilo. Hoje estou terapeuta, mas também faço aquilo, mas também faço... E será que essas coisas, desculpa te cortar... Sem problema. Mas, por exemplo, né? Você já fez tantas coisas assim como eu. Será que é porque eu não sei aonde eu quero estar? É essa a questão que eu queria chegar. É nesse ponto. É bom. Não é? É confuso. Ah, eu gostava de fazer maquiagem. Ah, eu gostava de fazer penteados. Aí, depois, eu gostava de mexer com o financeiro. E aí, a gente parece que vai pulando de galho em galho igual macaco. Mas, será que não é necessário fazer isso, esse exercício, para hoje saber? Por exemplo, quando... Ou, pelo menos, ter mais clareza. Ou oportunidades, abraçar as oportunidades. Quando eu saí de um cargo, onde eu era gestora financeira, e tive que descer, eu pensei assim, será que eu vou? Aí, eu pensei. Eu pensei, antes dá 10, um passo para trás, para eu dar 10 para frente. E foi justamente o que aconteceu. Que eu entrei como auxiliar financeiro e, em seis meses, eu me tornei supervisora financeira. Então, foi rápido o meu processo dentro da instituição. Mas, eu tive que regredir. E, muitas vezes, essa regressão não é todo mundo que está disposto a fazer. Mas, a sua colocação também me coloca numa posição de pensar. E se eu tivesse insistido um pouco mais naquilo? E aí, me lembra os grandes inventores, os grandes Ford, de insistir e acreditar que aquilo daria certo e chegar onde chegou. E se encontrar onde se encontrou. Então, até que ponto que esse questionamento que a gente faz conosco mesmo, de onde eu me encontro, se está satisfatório para mim, vai fazer eu ficar sempre mudando e nunca conseguir êxito? Ou de ser mais persistente em alguma questão? Como se vê isso? Ah, eu acho isso muito desafiador. Eu acredito que a gente, nessa busca de se conhecer, a gente se aproxima mais de ter mais clareza sobre o lugar. Por mais que a gente... Eu entendo que você traz aí a questão da persistência, né? As grandes ideias, os grandes projetos. E está tudo bem também se eu não tiver que encontrar nada grande, né? Se eu não tiver que ser uma pessoa rica e milionária, está tudo bem? É, se não foi isso. É, porque a ideia é você... Se não foi esse o meu objetivo, sim. A ideia é a gente se realizar. Mas a gente tem uma ideia de quê? De ter? Não, é todo mundo quer. Todo mundo quer ter. Pois é, mas o que eu estou disposta a fazer para isso? E o que você quer? E o que eu quero de fato, porque realmente, até onde vai valer a pena? Toda a minha persistência, toda a minha dedicação, abrir mão de tanta coisa para eu alcançar um resultado de uma coisa que eu nem tenho clareza se é o que eu quero. E olha só que coisa interessante. Hoje mesmo, quando eu fui ao médico, a minha médica, ela falou para mim, eu achei tão engraçado dela. Era uma médica já totalmente estabelecida. Pelo mundo, supostamente. É, é. Olha só. A gente não sabe da vida de ninguém, né, gente? O que ela falou? Ela falou assim, Simone, na hora que eu estava vindo trabalhar, eu vi uma pessoa, uma mulher, saindo com uma raquete, devia estar indo lá fazer um beat tênis da vida, que hoje é o esporte da moda. e eu vim trabalhar. E eu parei e pensei assim, o que ela tem que eu não tenho? Eu falei assim, nossa. Eu sou a mulher da raquete? Olha, mas essa percepção dela é super legal. Sabe? Eu fui na minha ginecologista uma vez. Ela tem, mas eu consigo responder essa questão. Ela tem, que a outra não tem, prioridades. Ela prioriza o trabalho. A outra prioriza, primeiro, uma atividade. Tem que também ser relativo, né? Um relaxamento. Ela pode estar fazendo isso em outro momento, não necessariamente naquela hora. Isso é melhorar. Porque, realmente, é um contraste muito grande o momento que a pessoa está indo trabalhar e a outra está indo para o momento de dedicar a ela, lazer e etc. E ela, eu sei que ela tem um lado. Que é tão importante quanto, hein? Mas ela é lotada. Eu falei assim, caraca. O quê? Mas ela é lotada. Nós vamos continuar no próximo bloco, porque essas meninas, elas já se conectaram aqui. Fica com a gente. Fica com a gente. Já pensou você nunca mais se preocupar com os pelos, com a pele escurecida ou com a foliculite? Ou aquelas bolinhas que dão na pele quando você depila? Faça seu teste gratuito e vem conhecer os benefícios da depilação duradoura. Estamos de volta e eu gostaria de começar esse bloco agradecendo aos nossos patrocinadores e deixar aqui o convite para quem quiser fazer parte. patrocinar o nosso programa, patrocinar o canal, sejam sempre muito bem-vindos. É por essas e outras vias que os nossos programas acontecem, né? Muito bem. É importante reforçar. ter contato com a nossa direção do canal Brinda Santonioni. Por favor. Estamos à disposição. É isso aí. Mas aí você estava falando, vamos contar com você. Eu posso dar o exemplo rapidinho? Porque eu acho que entra muito dentro do que você colocou. É muito interessante essa questão da gente refletir sobre o lugar que a gente está. Claro que é. Porque a gente, às vezes, não se toca muito. A gente, às vezes, não consegue enxergar se as escolhas que nós fizemos ao longo da vida, que nos levaram onde a gente está hoje, realmente foram as melhores. Ou não. A gente fica, às vezes, se a gente começar a refletir sobre isso, a gente, às vezes, vai ficar em dúvida. Será que eu devia ter feito um... Tá. Não que é o meu caso. Eu realmente, assim, eu olho, eu analiso muito o meu passado. E eu não fico muito tempo também nele, não. Porque ele serve de aprendizado e ponto. Não tem mais nada que eu possa fazer. Passado, a gente aprende e ponto. Quem vive de passado é museu. É museu. E nessa vida... Agora ela acertou, hein? É esse, é esse. Acertou de paz. Esse eu falo em palestra, eu já decorei. E só... E nessa vida, tudo é passageiro. Menos o motorista e o trancamã. Então, certo. E aí, o que acontece? Pra mim, então, isso é muito claro. Que as escolhas que eu fui fazendo... Eu posso, cada vez, tomar decisões melhores? Sim. Mas as que eu fiz, eu tenho consciência que foram as melhores naquele momento. Maravilha. E aí, teve um dia que eu fui, né? No médico também. E a médica ali, com as fotos dos filhos, né? Ali no consultório. E é claro que eu sou louca pra ter minha agenda lotada. Sou louca. Gente, eu quero ainda e terei, se Deus quiser. Mas eu não sei até que ponto eu realmente estou vibrando isso pro universo. Por quê? Porque eu quero muito mais do que ter a agenda lotada. Eu quero ter tempo pros meus filhos. Me priorizar. Me priorizar. E etc. Ok. Então, eu... Na hora, assim, a gente conversando, e aí eu percebi ela muito ansiosa, ela muito agitada. E sabe aquela pessoa que até pra respirar, ela parava pra pensar até se ela tava gastando tempo ali pra respirar? Porque não dava pra ficar respirando muito. A agenda dela tava lotada. Ela tinha que ir uma atrás do outro. E naquele momento, eu lembro direitinho que me lembrou pelo exemplo que você trouxe. Eu parei pra pensar, meu Deus, eu sou muito privilegiada. Olha, mas é mesmo. Porque eu nunca ia querer a vida dessa mulher. Mesmo com todo o dinheiro que provavelmente ela tem a mais do que eu. Tá vendo? Aí é que entra. Tô toda arrepiada. Porque não é justificando o meu lugar. Eu acredito que eu posso mais. Sempre podemos mais. Sempre. Posso encontrar um equilíbrio melhor de tudo? Posso. Eu ainda não encontrei. Vou encontrar, se Deus quiser. Mas naquele momento ali, eu não fiquei feliz por ela, né? Ela tá fazendo as escolhas dela. Ela sabe a vida dela. Pra ela, talvez isso é. Ou não tá. Mas aí é uma questão de consciência do que ela ainda não tem. Talvez ela nem tem consciência. Talvez ela nem busque. E talvez nem busque. Talvez ela nem busque a consciência. E talvez pra ela... Exato. E pra muitos, isso até é uma forma de levar a vida mais fácil. Porque essa questão que a gente traz de refletir, a gente reflete muito, né? Você também tem buscado muito isso. Essa questão de ficar refletindo sobre as coisas. Sobre como que aquilo pode envolver a nossa vida. É que traz pra gente autoconhecimento e consciência. Exato. Né? Então, minha irmã fala demais isso comigo. Ela fala assim, tem dinheiro que não paga meu bem-estar. Tem dinheiro que não paga minha saúde mental. Tem dinheiro que não paga minha saúde física. Tem dinheiro que não paga eu estar com meu filho. Tem dinheiro que não paga eu me priorizar. Né? Então, o que é que vale pra gente? Então, às vezes, também, a gente sonha com um lugar que a gente gostaria de estar. Mas não vibra, não anda pro universo. Não faz nada para estar naquele lugar. Porque não quer abrir mão das outras coisas. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que acontece muito também. Sim. Né? E tudo bem também. Eu acredito que a gente precisa respeitar o tempo. Eu vejo que cada pessoa está vivendo o seu momento. Um momento muito específico. Nós aqui somos três mulheres muito diferentes. Com vidas muito diferentes umas das outras. E estamos respeitando o momento que nós estamos vivendo. Né? Você vai abrir mão de acompanhar o crescimento do seu sobrinho? Porque você devia estar fazendo uma... Devia estar correndo mais atrás, às vezes, de alguma outra coisa? Ou de ir buscando alguma questão? Não. É uma questão sua. São as prioridades. São as prioridades. A minha irmã me pediu pra levar ele no médico segunda-feira. Eu esqueci que eu tinha um compromisso. Ainda bem que era uma coisa... Era fisioterapia. Tinha como revelar. Eu esqueci que já estava marcada a fisioterapia. Porque na hora que ela falou assim, você pode levar? Eu posso. Primeiro é ele. Né? Ele é a minha prioridade. Então... É porque é a escolha sua. É a escolha minha. Exatamente. Ela por todo momento é a escolha nossa. E foi isso que eu respondi pra ela. É uma escolha sua. De repente, você poderia estar num lugar meu. Mas você escolheu cada gente. É. Dá prioridade pra gente. Graças a Deus. Não, mas coisa que poderia ser. Mas ela precisava da prioridade pro cliente. É porque a gente quis colocar... Mas aí é a minha forma de ver. Mas quis falar no sentido de que ela pode fazer tudo. Ela pode fazer os dois. Na verdade, ela poderia ir jogar o bitternis antes de trabalhar. A questão é que médico, gente, é uma profissão que é diferente. Demanda. O tempo que eu fiquei esperando, e olha que foi encaixe. Eu não tinha... Como eu sou paciente dela, me encaixou. Então eu fiquei assim umas duas horas esperando pra ser atendida. Esperando até que... Mas você sabe como que eu me pergunto muito a respeito de algumas quantidades de médicos que fazem esse embananamento todo com a agenda aí, por uma questão de organização e uma questão financeira. Mas não é o tema nosso do... Depois eu nem vou trazer isso à tona, não. Eu também vou querer trazer uma coisa. Porque pra mim é uma questão de organização e financeira. Quanto mais eu atender, mais eu ganho. E a gente sabe que existe isso no meio da medicina. Mas não só na medicina, é até mesmo nossa. Sim. Quantas vezes eu parei... Mas aí você não pode marcar compromisso nenhum mais. Não. Mas vamos voltar aqui. Eu faço meus atendimentos, aí eu acho que é até uma outra coisa. Com o tempo até para respirar entre eles. Qual que é o meu lugar? Eu penso isso. Eu quero atender meus clientes igual médico atende a gente? Não. É uma escolha minha. Sim. Ah, vou ficar uma hora e quinze, uma hora e meia, vou passar do tempo que eu combino com eles. Eu quero isso. Qualidade. Eu quero isso. É o diferencial. É uma escolha minha também. E aí vai ter gente que vai valorizar isso e vai ter gente que não vai valorizar. E daí? É porque é algo que é importante pra mim. Pra você? Então é uma coisa que eu realmente fico bem incomodada com os atendimentos dos médicos. Da grande maioria. Não tô falando que são todos não, né? Mas é um desrespeito muito grande. Com o ser humano. Você não pode marcar nada, né? Eu vejo isso desrespeito. Desrespeito. Porque você não sabe que hora que você vai ser atendida. Não respeita a hora que marca com você? Você fica presa. Por que o tempo dele é mais importante que o meu? Não é, não. Lá em Ubar, tinha um médico. Ele era endócrino. Nossa, mãe. Gente, é que ele esquecia do mundo. A gente ficava nervosa. Não, mas o outro paciente lá já deu, né? Porque a gente tá tão acostumado. Tipo assim, o cara nem te olha. Já tá passando receita. Não, ele conversa, explica e tal. Gente do céu. Prioriza. Ele até poderia fazer isso. Desde que não tivesse outras pessoas marcadas, próximas do horário que você... Sabe? Então... Você se encontra onde você gostaria, nunca. Então, eu ainda tô buscando equilíbrio. Eu preciso equilibrar melhor algumas coisas na minha vida. Mas eu me encontro onde eu gostaria. Nesse momento agora? Sim. Por tudo isso que a gente conversou. Eu realmente priorizo. Eu percebo, assim... Isso é muito claro pra mim. Na minha fala. Mas eu ainda preciso equilibrar um pouco melhor. Mas aí você tá falando de equilíbrio no sentido de... Das áreas da minha vida. É. Porque... De dedicação de tempo. Já foi fala nossa em outros programas que a gente se encontrou na terapia, né? Ah, tá. Aí você fala em termos de trabalho. Trabalho. Sim. Sim. É, não me encontro... Não, total. Aí, total. Porque você... Você é professora ainda, mas você já foi acadêmica. Exclusiva acadêmica. Né? É. Já teve outras vertébidas, né? É. Ah, eu falo que durante o período que eu estive acadêmica, que eu estive lecionando... Ainda leciono, né, gente? É. Eu sou professora. Mas não como antes. Perfeito. E não como antes também, que era dedicação maior. Era um trabalho que me realizava muito. Me realiza muito. Eu gosto muito de ensinar. Eu sou professora nata, assim. É uma coisa muito minha mesmo. Eu gosto. E... Mas é incrível quando você descobre algo a mais, né? Assim, algo que é ainda melhor. Como que você não vai para o próximo nível? Você quer ir para o próximo. Nem nível. É um outro degrau. É um outro degrau. Né? Então, pra mim, ter tomado... Eu enxergo muito isso. Que a minha profissão como professora me mostrou bastante... Foi graças a essa profissão que eu tive clareza de que orientar pessoas, ajudar no desenvolvimento humano, né? Por meio de terapia, por meio do coaching. Era algo que realmente tinha a ver com quem eu sou. A minha essência. Então, pra mim, isso aí foi assim. Com certeza, é onde eu queria estar. Amém. Amém. A gente já volta. A gente já volta. Já pensou você nunca mais se preocupar com os pelos, com a pele escurecida ou com a foliculite? Ou aquelas bolinhas que dão na pele quando você depila? Faça seu teste gratuito e vem conhecer os benefícios da depilação duradoura. Apertei muito, amiga! Desculpa! Delicada! Agora que minha costelinha fica assim... Que eu tenho, tá, gente? Pode não parecer, mas eu tenho costela! Graças a Deus! Olha os rótulos! Olha os rótulos! Olha o próximo programa! É sobre onde você se encontra no sentido de como você se conecta consigo mesma, né? Onde você se encontra, em que momento você se prioriza, em que momento você cuida de você, o que que você faz quando você se sente perdida, né? E você sempre comenta isso, né? Sobre a questão da natureza, enfim, uma cachoeira ou uma cerveja que seja, né? Cada um tem um jeito aí de entrar em conexão, né? Para mim, a conexão tem muito a ver com os sentidos físicos. Tudo que é sentido físico, ele vai contribuir para essa conexão com a nossa intuição, com esse lugar que a gente quer estar naquele momento, né? Mas eu confesso que uma coisa que me ajuda muito também é chorar. Nossa! A hora que bate a vontade, eu não me seguro, sabe? Não mesmo. E eu sou uma pessoa, assim, bem desafiadora. Eu sou uma pessoa, assim, bem... E segunda-feira é um dia, assim, bem desafiador para mim. Não porque é segunda-feira, mas é porque é uma semana a mais que está chegando. E eu, muitas vezes, me cobro muito na segunda-feira a semana ideal que eu deveria planejar para mim. Olha que doideira! Eu tenho essa coisa da cobrança, mas que hoje, claro, eu sei lidar melhor com isso, né? Já foi uma questão minha. Hoje não é mais. A questão de ter controle sobre as minhas atividades e o que vai acontecer com a minha vida, hoje eu não tenho mais. Mas tudo que me tira a oportunidade de ter algum falso controle, isso me incomoda muito, sabe? Então, o que me conecta muito comigo e me faz sentir nesse plano, que eu acredito que o nosso maior desafio é estar no aqui e agora. Sentir o momento. Porque a gente vem aqui para o programa para gravar para vocês e para nós também, porque a gente, claro, ganha em primeiro lugar. Depois vocês ganham também. A ideia é, às vezes, eu tenho mil coisas ainda para fazer, mil coisas me preocupando. Eu sei que para vocês é a mesma coisa. E aí, na hora que eu estou aqui, eu estou aqui. E esse estou aqui é aqui tomando e degustando a cerveja. É inspirando no momento que você traz algo que me emociona. Então, mas então, olha só. Para mim, por mais que seja um exercício constante, esse olhar para o agora, viver o momento presente, eu vejo assim, é desafiador, né gente? Você separar o que está te preocupando. Separa o que te preocupa do que aconteceu e separa o que te preocupa com o que ainda vai acontecer. Realmente é desafiador. Muito. Para mim é muito. Para mim, eu tenho que exercitar isso todos os dias. E aí entra a questão do lugar que eu quero estar. Eu me conecto de várias formas. Uma coisa que, claro, a natureza, gente, sempre vai ser. Sempre vai ser algo assim muito poderoso, pelo menos para mim. Eu acredito que para qualquer ser humano. Às vezes a pessoa só não percebeu, talvez, isso com tanta clareza. Mas eu também adoro tudo que estimula os meus sentidos. Por exemplo, beber água. Beber água, para mim, é. Queimar a madeirinha palo santo, para mim é outra. Eu senti o cheiro do palo santo. Eu já me reconecto comigo assim, imediatamente. Esse é bem automático. Eu já fiz o gancho dele assim de uma maneira. E ele me ajuda na concentração e no foco. Olha que incrível. Isso é muito pessoal, né gente? Eu acredito que cada um tem que descobrir o seu. Sim. É. É. Mas, por exemplo. É. Ouvir música. Nossa. Ouvir música me ajuda demais. Na atividade física, por exemplo. Eu concentro principalmente. Quantas vezes eu não estou fazendo atividade física. Ouvindo as músicas que eu gosto. E a minha intuição fala comigo. Iiii. Perdi a conta. Teve vezes eu ficar, começou lá perto de mim. Para eu ir lá no celular. Anotar as coisas que vinham para mim. De projetos que eu estava ali trabalhando neles. E, às vezes, quebrando a cabeça. E, justo naquela hora, vinha. Faz assim. Porque a intuição fala assim com a gente. Faz assim, ó. É rápido. É a solução ali. Rápida. Era isso que você estava querendo da pergunta? É. Porque eu fico vendo as diferenças que a gente usa para se conectar. Para mim, não tem forma melhor de conexão comigo mesma quando eu estou sozinha. Ah, com certeza. Eu preciso estar sozinha, em silêncio, que nem a minha voz eu quero escutar. Eu quero escutar só a minha respiração e a voz da minha intuição. Boa. Né? Então, gente. Tem gente que acha muito engraçado porque, às vezes, meus pais vão para o sítio assim. Quando eles voltam, a porta está trancada. Porque eu nem a porta, nem a cara na varanda não chego. Tá? Tem final de semana, né? Então, tem final de semana que eu entro em casa sexta-feira e só abro a porta no segundo. É um momento seu de introspecção, né? Total. E eu me sinto muito bem quando eu estou sozinha. Eu gosto de ficar sozinha. O silêncio me acalma. O silêncio me conecta comigo mesma. Eu consigo sentir os outros sentidos, né? Eu consigo me conectar com a minha intuição. Eu consigo refletir. Eu consigo raciocinar. Eu consigo fazer as coisas que eu quero. Às vezes, nem música eu coloco. Às vezes, eu coloco música porque aí é uma outra distração. Eu vejo um filme. Mas, na hora de conectar comigo mesma, é o silêncio. O silêncio me fascina. Tanto é que, quando eu não estou sozinha, eu deixo para fazer isso tudo à noite. Quando eu entro para o meu quarto e fecho a porta. Legal. Eu estou sozinha comigo mesma. É o momento só seu mesmo. É o momento de conexão comigo mesma. É interessante que tem pessoas que não gostam do silêncio. Eu não gostava do silêncio. Sempre tinha que ter alguma coisa ligada. É uma televisão ligada. A maioria das pessoas se incomoda com o silêncio. É. Porque eu acho que o silêncio é justamente isso. A intuição. As vozes começam a falar. Então, às vezes, a pessoa não está preparada. No meu caso, eu não estava preparada para ouvir nada. E o que era o meu refugio? Eu gosto de colocar música alta, assistir televisão. Hoje, não. Hoje, assim, eu peço, pelo amor de Deus, me deixe quieta. E eu posso estar até fazendo as coisas, mas em silêncio. Eu gosto de silêncio. Não põe nem música, às vezes, sabe? É. Gosto de ouvir uma música. Você não me perguntou, não, mas eu já estou falando. Mas era para você falar mesmo. É. Era para você falar mesmo. E, assim, o momento que eu mais sinto paz e a conexão comigo mesma é quando eu paro para rezar o meu texto. Porque, aí, respiro e, aí, eu só vou... A oração também é um caminho. Não, a oração... Com certeza. E eu mudei. Você conversar com Deus, né? Eu não sei se vocês conhecem, agora eu estou fazendo um texto da Misericórdia, mas com o exército de São Miguel. E eles cantam. As freiras cantam. Então, é uma coisa... Deve ser linda. É linda. E, para cada conta, tem um propósito. Então, muitas vezes, quando você falou, às vezes, você está rezando, você nem está prestando atenção. Vira automático. Mas, quando, para cada conta, tem um propósito, você está entregando... Isso é bom. É totalmente diferente. É porque tem uma intenção. Tem. A intenção é que tem poder. E nem é o que a gente está falando. É. Sabe uma coisa muito interessante? Eu acho que a minha espiritualidade está tão conectada que, muitas vezes, eu penso, aí vem aquela palavra para poder falar assim, é isso mesmo. Tem acontecido isso muito comigo, né? Eu faço a minha oração antes de levantar e ainda faço uma outra, que eu recebo todos os dias. E, no tempo, tem acontecido muito essa conexão. Muito legal. Muito, muito legal. É interessante que vocês falam... Gente, às vezes, o meu dia... Eu não estou começando a semana muito bem, assim, em termos das expectativas que eu tenho sobre mim, né? Eu vou para a academia. Adoro transpirar. Isso, para mim, hoje, é remédio. É solução. É o meu impedimento. Quando eu vejo ali, eu transpirar... Porque vocês sabem das três águas salgadas que curam, né? Não sei, não. Suor, lágrima e água do mar. Então, o suor... Atividade física não é à toa que é para você fazer. Não é só pela questão da saúde física. Emagrecimento. Não importa. Transpira. Que seja varrendo a casa. Que seja brincando com o seu filho, sobrinho, quem seja. É um movimento. Transpira. Porque o suor, ele lava a alma. Assim como a lágrima, assim como a água do mar. Então, eu confesso para vocês. Essas três, para mim, elas são realmente lugares que eu estou frequentemente ocupando na minha vida. Vou te interromper. A gente volta já, já. Fica com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já pensou você nunca mais se preocupar com os pelos, com a pele escurecida ou com a foliculite, ou aquelas bolinhas que estão na pele quando você depila. Faça seu teste gratuito e vem conhecer os benefícios da depilação duradoura. Essa questão do silêncio, para mim, é muito... E é da oração e da conexão com Deus. Eu gosto muito de rezar, não. Eu faço minhas orações todos os dias, na hora de dormir e na hora de acordar. Mas eu gosto muito de conversar diretamente. Minha mãe morre de rir, às vezes. Já quando ela fala, o que é isso, menina? Eu estou falando com a Ritinha agora. Ritinha, Santa Rita de casa. A Ritinha. Cidinha, Nossa Senhora da Aparecida. Porque é uma intimidade que eu criei, sabe? E com Deus é a mesma coisa. Tem até uma música do... Ai, esqueci o nome dele agora. Que faz muito essa conexão comigo. E toda vez que eu falo de conversar com Deus, eu lembro dela, se eu quiser falar com Deus. Ah, eu tenho que ficar só. Tem que apagar a luz. Na hora do banho. Eu adoro tomar um banho de luz apagada. É um momento muito grande para mim de conexão também. Tem que praticar em amiga. Eu faço da água que você ensinou. Sim. Esse eu faço todo dia de manhã. Mas esse do banho eu não faço. Então, o silêncio, o banho de luz apagada, para mim é um momento de conexão. A hora que eu vou me deitar é um momento de conexão. Ah, eu aproveito também. Eu tenho que estar sós. Eu tenho que estar... Eu comigo mesmo. Ah, eu adoro ficar sozinha também. Eu gosto. Eu comigo mesmo. Tanto é que o meu escritório fica em cima e o marco fica embaixo. Antes era nós dois juntos. Mas ele começava a falar e eu começava a falar. E eu estava naquele momento dizendo assim, não vai dar certo. Então, ele desceu e eu fiquei. Sobre ele. Em cabelo. Um nível acima. Um nível acima. Mas eu gosto desse momento. Eu fico bem. Mas o que você faz para essa conexão consigo mesma? Você para o que você está fazendo? Ou você está fazendo alguma coisa que sua cabeça está lá trabalhando em outra? Não, eu paro. Hoje eu paro. Eu sinto que eu preciso parar. Parar, respirar. Aí eu gosto de fazer a meditação. Coloco a... Eu uso a Yoga Mudra para fazer uma coisa mais... Mas você tem a na pá da tarde que? Três horas, né? Três horas. De quinze para as três. Às três e trinta, três e quarenta. Meu Deus, isso tudo? É, porque tem a preparação. Gente! E o terço do exército de São Miguel, ele é maior justamente porque ele tem as intenções. Perfeito. Entendeu? Porque antes era muito curto. Eu já não estava vendo sentido naquilo. Eu já estava ficando incomodada porque eles só falavam, falavam, falavam. E a essência mesmo da oração estava ficando para trás. Eu acho muito legal pensar essa questão do lugar que a gente está, para a gente realmente não se desconectar da gente. Sim. Mas te cortando, não querendo te cortar, mas te cortando. E quando as pessoas sentem que você deveria estar em outro lugar? Opinião alheia, minha querida. É o julgamento, né? Mas quando a opinião alheia é uma coisa boa. Vale a pena refletir, mas aí a decisão é sua, né? Por exemplo, assim, ah, vamos dizer, hoje eu sou uma criadora de conteúdo. Tá. Mas a pessoa fala assim, não, Simone, você é muito mais do que uma criadora de conteúdo. Hoje você já pode se dizer que é uma consultora de varejo. Consultora de varejo, onde, porque eu saí do financeiro, mas o financeiro não saiu de mim. Eu continuo aplicando algumas coisas para lojistas de cunho financeiro. Mas você se vê feliz, você se vê também nessa outra... Sim, por isso que eu falei que hoje eu estou bem, mas eu quero mais. Eu quero estar realmente nessa colocação que a minha mentora me disse. Te orientou. É. Falou assim, não, você não é mais criadora de conteúdo. Te orientou e fez sentido. Sim, fez sentido. Mas isso aí eu vejo como agregar conteúdo. É igual, por exemplo, hoje eu trabalho com bar de arte, CFT e Mesa de Oni. Amanhã eu vou fazer um curso de outra coisa. Estou agregando conhecimento ao meu trabalho. Mais alguma coisa que pode. Entendi. Que vai agregar ao meu trabalho e que vai... É porque no caso dela tem o rótulo, né? Tem o rótulo. É que no caso dela tem o rótulo. É. Nesse caso. Mas é a mesma coisa que a Cássia falou. Você se sente mais à vontade, né? É a mesma coisa. É. Você, na verdade, só está se tornando um expert a mais em alguma área específica. Em alguma área específica. Porque quanto mais conhecimento a gente busca, mais... Às vezes, é muito válido a opinião alheia nesse sentido. De que talvez você não tenha se atentado para isso. E de que também você não tinha visto isso como uma possibilidade. Dessa maneira que veio para ela, é a percepção de um profissional de fora que é da área. Isso é outra história, né? De um profissional de fora te impulsionando a ser mais. Entendi. A fazer mais. Te mostrando a sua capacidade. Eu não vejo isso como opinião, não. E nem... Eu não vejo como... De estímulo. É bem diferente. Quantas vezes você falou assim... Amiga, você pode fazer mais. Você pode ir além. Você pode olhar por esse lado. Você pode olhar por esse... Você pode ser empreendedora, né? Né? No aí. Né? Você é. Você já é. Você já é. Hã? Hein? O que eu vou falar? Né? Né? Sim, perfeito. É isso aí. É isso que eu vejo. É muito bom. E, então, eu acho que todos os assuntos que a gente traz, dá sempre muita reflexão. E muito conectado. Depois eu fico nem sabendo onde eu me encaixo para refletir por tantos aspectos. Não é? Então, assim, o que a gente sempre aconselha, o que a gente sempre fala, né? Que essa questão do autoconhecimento também te coloca nesse lugar de saber se encontrar, saber se conectar consigo mesma, né? Sim. E do caminho onde você se encontra no sentido de buscar aquilo que você quer. Sim. Exatamente. Eu quero encerrar o nosso programa com uma mensagem que eu li, que eu achei muito pertinente. Quer fazer alguma consideração? Não. Na verdade, o que eu só queria reforçar é que é importante a gente pensar realmente o que é nosso, né? O que é meu? O que é da minha autenticidade, daquilo que diz respeito a mim, puramente a mim, aquilo que faz sentido para mim. Eu acredito que quando a gente consegue trazer isso para a nossa vida, para a nossa prática, de uma maneira mais concreta, mais presente, a gente consegue ter mais clareza desse lugar que a gente está. É como se a gente estivesse vivendo de verdade o aquilo agora, né? Eu faço esse exercício constantemente. Até de arriscar outros lugares. É, é, e que está tudo bem. E mesmo que você arrisque e descubra que não era aquilo, mas pelo menos você foi lá e buscou fazer esse exercício. Exato, não ficou no círculo. Porque também a gente não vai saber se a gente está arriscando. Exatamente, precisa, né? Não existe, né? Não tem isso. Acho que realmente essa é a oportunidade que a gente tem. Se autoconhecer e ver em que lugar você quer ficar. A escolha é sempre sua. O válido é se conectar consigo mesma, se encontrar de verdade, né? E aí eu queria encerrar esse programa onde você se encontra, dizendo que quando você se encontrar de verdade, vai querer deixar para trás tudo aquilo que não te faz feliz, que não te soma, que não te inspira. Você vai abandonar os lugares que tanto insistiu em permanecer, mesmo não te cabendo por inteiro, mesmo que não te fizesse se sentir bem. Quando você se encontrar de verdade, a felicidade vai ser rotina. Uh, que lindo! Rotina! Até por isso mesmo, porque a gente tenta muito se encaixar nos padrões, na sociedade, na vida do outro, né? Mas e aí, né? Isso também é super importante para a gente saber onde a gente se encontra, onde a gente se encaixa. Onde quer focar, né? E do amor próprio, da autovalorização. E se questionar mais, né? Eu estou realmente feliz onde eu estou hoje? Exatamente. Será que existe uma outra possibilidade, um outro lugar onde eu estarei mais feliz do que eu estou hoje? Aquilo é mais importante para mim do que aquilo que eu estou sentindo de verdade? Sim. Do que o que me faz feliz. E não deixar as emoções dos outros influenciar nas suas escolhas, né? Contanto que saiba filtrar. Então que a felicidade vire rotina na vida com você. Amém! Amém! Aceitamos todas nós. Até o próximo programa. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho